A emoção de descobrir o sexo de um bebê fica evidente em vários vídeos na internet. Na maioria dos casos, a cor rosa representa as meninas e o azul, os meninos, mas pode variar de acordo com o gosto de cada família. A criatividade toma conta e a cada revelação é uma surpresa. Ninguém economiza no amor. Tem casal discreto, que prefere descobrir o sexo do filho de um jeito mais reservado. Tem quem prefere exagerar no look e descobre de forma glamurosa. A Lívia resolveu descobrir o sexo do bebê de um jeito simples, mas cheio de amor. Foi tão emocionante saber que o Javi estava a caminho, que até viralizou na internet. Tem também aqueles que apostam em mega produção. E o que não pode faltar é bom humor, não é mesmo? Que tal esse formato de revelação? Tem também as pegadinhas, daquelas que a princípio não revelam nada. Mas, de repente... Tem a revelação que é pura adrenalina. A Lara Jeane e o esposo Júlio são lá de Itaberaí e estão à espera do baby Joaquim. Eles mobilizaram um caminhão betoneira, que soltou uma fumaça verde. E foi só emoção. Não existe uma regra de como fazer essa revelação. O importante é fazer algo que seja diferente e inusitado. Que marque de maneira positiva a chegada do mais novo membro da família. A chegada de um bebê é sempre maravilhosa. E a dúvida se é homem ou mulher é ainda mais gostosa. Agora, se você precisa fazer um teste de sexagem fetal para descobrir o sexo do seu bebê, vem com a gente, porque a Record TV Goiás vai te ajudar a tirar essa dúvida. Se você está grávida ou conhece alguém que está e quer descobrir se o bebê que está a caminho é menino ou menina, envie mensagem imediatamente para o WhatsApp 98222-0032. E descubra de maneira única nos estúdios do Balanço Geral. O exame será feito pelo Laboratório Biocroma. E você participará do novo quadro da Record TV Goiás. Participe!